Eles formaram uma maioria em torno da proposta da PEC 55 e estão querendo aprovar essa proposta de qualquer jeito, manter um calendário, inclusive cobrando de quem não deve ser cobrado o cumprimento de um acordo, um acordo que foi rompido por eles. Foram eles que cancelaram as sessões que estavam previstas o debate para essa PEC. Então o acordo se esvaiu, não havia mais. E o que nós solicitamos era o cumprimento do regimento interno. Então essa é uma proposta polêmica, a PEC 55, e não é só para resolver a crise, porque ela é para 20 anos, então trará um impacto significativo de curto, médio e longo prazo para o Brasil.